Sonho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho Boa tarde galera, estamos hoje na querida Aracatuba, no bairro Jardim das Oliveiras, aqui ó, na rua Bernardino Xavier E o que eu estou fazendo aqui? Ah, é a primeira contemplada do Sonho Animal, segunda temporada É a Juliana Gonçalves da Cruz Você é a Juliana? Bom dia Juliana, tudo bem com você? Prazer, sou o Baguinho Animal, vem com a gente, tem café? Vem, trabalho bastante, passei já por muitos problemas, muitas dificuldades, mas meus filhos me fizeram ter força, né? Sou cabeleireira e o meu salão, antes só tinha o salão aqui, a gente pagava aluguel e começamos a mexer na casa, né? Preparar as coisas aqui, mas assim, não tinha mais condições Aí improvisamos e entramos na casa da forma que estava, porque não tinha mais condições, né? De pagar aluguel e mexer na casa Aí a gente foi fazendo conforme dava, devagarzinhos Mas já enfrentei muita coisa assim, e meus filhos são o que me dá força, né? Pra levantar todo dia, lutar e não desistir Aqui, ó, literalmente é a sua cozinha, sem janela, do jeito que está aqui no contrapiso Isso daqui, literalmente é a residência que você mora, que você acorda, que você dorme Eu moro aqui, a minha cozinha, ela está improvisada lá na área, lá de fora, né? Assim, aqui está tudo no improviso mesmo Ali a sala, mas a minha cozinha ficou pro lado de fora, porque não tinha condições de usar aqui dentro Quero chamar aqui a TECOL Construtora Satisfação, a senhora Elia Fica aqui, essa é a nossa amiga Juliana Fica aqui do lado dela, aqui por gentileza A TECOL ficou sensibilizada, né? Diversas cartas que o pessoal do SBT separou, né? O Vaguinho nos apresentou e a gente se sensibilizou mais com o seu processo aqui da sua casa Pra gente poder fazer o seu sonho Agora eu estou nas suas mãos Então, nós vamos mandar o nosso engenheiro, o nosso engenheiro vai fazer um projetinho Você aprova o projeto e a gente executa Seu Waldir, quero aqui comentar também o seu Aurélio, o Júnior Toda a família da TECOL, né? É a primeira casa que nós estamos aqui Então você que está escrevendo, continua escrevendo Cartas, e-mails Como eu falei, quando você menos esperar Vai ter a mesma emoção Que a Juliana está tendo Vocês vão estar vendo e conferindo aqui na tela do SBT E juntamente com o programa do Vaguinho Animal Oito segundos é o limite Está aberta oficialmente Na segunda temporada do Sonho Animal Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho O que você já viu